Vamos para a nossa transformação, hoje é dia de receber Silvinho Rezei, dia todo bom Silvinho, você tá bem? Feliz dia do amigo, feliz dia do amigo, você tá lindo hoje, você mudou o cabelo? Não, mudei não, achei que tá diferente, super bonito, emagreci 4kg, você percebeu que eu emagreci? Então eu acho que é isso, emagreci 4kg em uma semana, você tá muito bonito, vai ser 10 em 15 dias Tá nesse foco, não tô, vou mostrar, tá nesse foco Para Simar, emagreci 4kg, tô feliz da vida Estamos felizes por você, parabéns Silvinho, o importante é a gente se sentir bem com a gente Feliz da vida e deixar as pessoas felizes Exatamente Por isso eu dei mais um rolezinho em Guarulhos, escolhi algumas meninas e ó, foi muito engraçado, muito animada E a ganhadora de hoje merece o presente E você gravou pra gente a bagunça lá em Guarulhos, essa blitz da beleza? Tudo Vamos ver então Não esconder nada, vamos ver Vamos para a blitz da beleza com Silvio Rezende Mais um dia de blitz da beleza aqui no centro de Guarulhos Eu estou passando aqui pelo centro, pelo corredor, comemorando esse sucesso que é o nosso quadro de transformação Bom pessoal de Guarulhos, todo mundo preparado aqui? Produção é muito cedo Já ganhou, já ganhou, já ganhou Mentira, não ganhou nada ainda, viu? Para vir pagar dívida Vocês acordaram muito cedo hoje, gente, nem amanheceu nem o sol, nem nasceu ainda Eu acordei às sete Ah meu Deus, vou embora pra casa, vou dormir Essas mulheres levantaram muito cedo Essas mulheres levantaram muito cedo me ligando, bateram na minha porta aqui do quarto do hotel aqui em Guarulhos e acordei, gente Bom, seguinte, nós vamos levar uma menina aí para o estúdio, quem vai ganhar a mãozinha? Eu amo esse programa, eu assisto mulheres desde o começo, ele tem a idade do meu filho Não quer ir para minha casa, amor? Não, Cleide, eu ainda não estou bem hoje para ir para sua casa, mas daqui a pouco eu vou Eu te faço feliz, te faço você ficar feliz Ai, adorei a Cleide, não sei porquê, gente Ai, amor, estou louca por ti Adoro a Cleide, não sei porquê Eu quero mandar um beijo para a Regina, eu assisto ela, sou muito fã dela E eu compõe também a cachorrinha dela, que ela tem uma corpura O número 17 17, venha para cá, ó Fica aqui do ladinho 11 11, de novo De novo, 11, não, brincadeira 2 Número 2 7 7, número 7, olha, qual o seu nome? Geane 25 25 Cadê o 25? Morreu? Menos, menos Não acredito, gente, 25 21 Não ganhou nada ainda, tá? Eu tenho aqui em minhas mãos uma bolinha e aqui estão os nossos copos Eu vou esconder essa bolinha em algum desses copos Aquela que tirar e não tiver a bolinha está eliminada, combinado? Combinado, meninas? Aquela que tirar e a bolinha estiver embaixo vai para a repescagem, beleza, meninas? Então, seguinte, mas você está pensando o quê? Não vai ser tão fácil assim não Virem de costas as cinco meninas Vocês podem olhar, mas não pode assoprar, hein? Pronto, virou Agora, começando daqui para lá Você pode tirar um dos dois copos Se tiver o copo vazio Espera, calma Muita calma nessa hora Quer fazer alguma meditação? Fazer alguma coisa? Você quer fazer algum pedido? Alguma coisa? Se tiver de ser meu, vou ganhar Quero mandar um beijão para a Regina Tudo de bom para você Assisto você todos os dias Beijo Vou girar você assim um pouco Aí gira Gira um pouco Gira Vai ficar toda Vai ficar Vai ficar doida Levanta um copinho Qual dos dois você vai escolher? Deixa eu ver Aê! Está classificada Fica aqui Agora vamos mais as próximas Aê! Aê! Daqui, duas Está eliminada Um beijão para a Regina Para a tia Para o Tutu Que eu adoro ele E assisto o programa todos os dias Eu, minha filha Alice Que ama Vibrações para ela Vai mulher Tira logo Aê! 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 O que é O que é O que é É bom Ah tá O que é O que é É bom Para se Não tem que ler O que é O que é O que é Não se come Mas é bom para comer Qualquer Fel 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 é amargo Pode ser fel Pode ser fel Resposta Uma Qualquer Garfo Hum O que é O que é O colher O colher Hum E agora A resposta certa é Garfo ou talher Tá bom Então as duas meninas aqui acertaram Obrigado meninas Obrigado meninas Agora mais a última A eliminatória Amo o programa da Regina A parte que mais amo A culinária E a transformação Lógico né A pergunta eliminatória é O que é O que é Que anda Com os pés Não respondam hein gente Que anda Com os pés Na cabeça Ah essa é fácil Resposta Sombra Sombra Hum Violho Violho Canta Dança Sem parar Sobe Desse Como você A resposta certa é Violho Ganhou o troféu Vai cortar o cabelo Vai ficar mais gata Vai colorir Vai pintar Vai levar coxinha Pra gente comer no estúdio Pessoal de casa Obrigado mais uma vez E a próxima Blitz Fique ligadinha no Mulheres Que eu aviso onde será Vambora pro estúdio Vambora Valeu Tchau Guarulho Tchau Por isso canta Dança Grita Canta Dança Sem parar Sobe Desse Como quiser Animação Tá feliz Você é lindo Obrigada Obrigada Adoro essa música Você gosta Adoro E eu adoro a Blitz E Rob Esse clima gostoso Essa bagunça Todos os beijos Que vocês enviaram Pra rede na Avon Pato Chegarão até ela Ela segue até Segunda-feira de férias Segunda-feira Ela está de volta Exato Bronzeada Bronzeada Maravilhosa E certamente Ela vai ficar muito feliz Com todo esse carinho Vai Agora quem vai ficar feliz É a minha amiga Clotilde Essa é a câmera Clotilde Seja bem-vinda Clotilde Eu acertei também O piolho Igual você Eu também teria ganhado A transformação Eu não tenho piolho Mas eu acertei Não temos piolho Mas sabemos né Que são eles Que andam na cabeça Eu não sabia Se não fosse a ficha Do meu produtor Eu não sabia Não sabia nem Ler as charadinhas Pâmela Duzentas mulheres Na sua cabeça Eu leio a mensagem Respondei as perguntas Eu fiquei doido Uma bagunça Domingo Segunda vai ter outra Blitz Vai ter outra? É Legal Passaremos todos os detalhes Para você de casa Que ontem eu avisei Que foi adiado Região facílima de chegar É, aconteceu o imprevisto Hoje A gente não conseguiu Mas a de segunda Vai dar certo E vai ter muita gente Porque vai ser duas e meia da tarde Ai que legal Não pode falar que é em Itapevi ainda Não é em Itapevi ainda Não pode falar ainda Não pode falar que é em Itapevi Depois a gente fala que não é Em outro lugar sem ser Itapevi Vamos cortar Clotilde O que a senhora gostaria de fazer hoje? Oi? Hoje eu vou dar meu lugar de cabeleireiro pra você É dia do amigo Não, jamais faria isso com a Clotilde Corta Clotilde é a nossa amiga Ela vai transformar, né Clotilde? Não, jamais Você quer que nem o meu cabelo ou o da Pamela? Qual que você escolhe? O da Pamela Clotilde vai tirar bastante comprimento? Vai mudar Nós vamos doar esse cabelo Aliás, se você pegar aqui Pegar aqui Não é dinheiro Porque não tem nada de dinheiro no bolso Cadê o elástico? Que sumiu E zero e corde o elástico que sumiu A gente arruma outro Tudo combinado Bom, eu amarro e deixo aqui cantinho Vamos lá, Pam Ah, mas se vai ser pra doação Você vai doar Nós vamos doar Eu vou me sentir uma hora em cortar posto, Clotilde Eu só vou dar o primeiro corte Pode, Clotilde Pode Mas o Silvinho tá aqui do lado Tá tranquila, Pam Pode tirar esse rabinho aqui, ó Aqui? Tá Isso, aí Pode cortar aqui Isso Aí Pamela Hair stylist Primeira vez na vida Eu corto cabelo de alguém, Clotilde Ainda mais ao vivo Nunca curtei Nem os cachorrinhos Nunca curtei Aí, agora eu gostei Vem cá Pode cortar Eu gosto de destruir o cabelo Vem cá, eu gostei Não vou não Pode cortar Pam, eu vou deixar guardadinha Nossa, mas olha Vai ficar linda com esse cabelo mais curto, Clotilde Vai ficar maravilhosa Muito bonita Vai ficar mais leve Vai mesmo Vai ficar um cabelo mais prático pra ela A dona Clotilde Obrigada, amiga A dona Clotilde, ela gosta de um cabelo cacheado Ela quer um cabelo natural Como você viu no vídeo, ela estava com o cabelo praticamente branquinho Aí, ela falou Silvio, eu quero mudar Eu quero transformar Eu quero ter um cabelo diferente Então foi isso, Clotilde Foi Um cabelo que eu possa ficar mais solto Porque ela passa muitas horas com o cabelinho preso Ela ficava muito com o cabelinho amarrado E ela trabalha numa casa de família Ela é uma cuidadora de idosos Olha que profissão maravilhosa, né? Nossa, parabéns pela profissão, viu? Cuidar é difícil, né? Não há nada mais amoroso, né? Do que cuidar do outro Exatamente E aí, ela também não pode ficar com o cabelo também tanto tempo amarrado Por quê? Acontece aquele grande fator que é a queda por tração Você vai quebrando o fio, Pamela E isso não é legal Aí a gente conversou com você Eu quero cortar mais curto, quero mudar Pra que eu possa usar esse cabelo mais cacheadinho Ou um cabelo, quando quiser enrolar, enrola Quando quiser escovar, escova Enfim Um cabelo que ela não precisa ficar prendendo todos os dias, né? E os cachos são tão bonitos Ela tem um cacho maravilhoso Muito bonito Maravilhoso Mas aí, o que que ela faz no dia a dia, quando ela for trabalhar? Ela umidifica o cacho Sempre umidificando, é muito legal Ou fazer a famosa fitagem A fitagem, o que que é? O cabelo dela tá molhado agora Eu pego o living, ou ativador de cacho, com mechas finas E passo aqui, ó, as mechinhas Vai fazendo as mechinhas com o ativador de cacho Ele vai todo ficando cacheadinho Faço mecha por mecha, então Passa mecha por mecha Fitagem, que chama isso Chama fitagem Esses cachos dela, vai ficar todos eles definidos Eu consigo definir um pouco mais Pra que ele possa ficar mais cacheadinho E mais prático pro dia a dia dela E você fez uma cor bonita Porque olhando mesmo ele molhado Parece que tem um pouco de dourado Assim, tá brilhando o cabelo Tá brilhando o cabelo Tá brilhando a cabeleireira Olha a Clotilde Agora que eu cortei seu cabelo, Clotilde Quer abrir um salão comigo, minha sócia? Ah, eu vou ser a que corto Vamos abrir Você vai ser a que corta? Você também é tão simpática Você pode ficar em todos os setores da casa Ah, muito obrigada Ela é simpática Ela pode ficar na frente No fundo Na recepção Cortar Fazer de tudo Aliás, lidar com o público É um prazer É bom demais, né? Tem que estar sempre bem-humorada Tem que estar sempre alegre Feliz Fiz, Pamela Fiz uns fiozinhos Para um dourado No cabelo da Clotilde Só na parte superior E também Nós aplicamos um castanho claro Um louro escuro dourado Ou castanho claro Com louro escuro dourado Para que ele não ficasse Tão claro demais Os branquinhos Tivessem uma cobertura Tem uma técnica De fazer a coloração Nessa transição Quem cansou De usar os cabelinhos brancos Agora Na pandemia Muitas pessoas Assumiram os cabelos grisalhos Lindo, maravilhoso Até a gente já falou Sobre isso aqui no programa Já fizemos pauta Sobre os grisalhos Mas agora Com a volta dos eventos Casamentos Festas, Pamela Eu percebo um movimento Das pessoas voltando Para colorir o cabelo É engraçado isso, né? Querendo mudar mesmo De visual, né? De verdade Já passou dois anos? Sim Já curtiu aquele visual? E cabelo é isso Cabelo é a plástica Mais barata que existe É o cabeleireiro Por que o cabeleireiro É a plástica mais barata? Não sai sangue Não fica hematoma Cresce e é barato E você sempre pode mudar de ideia Isso Você pode mudar Sempre pode Tem que ser uma camaleoa Um mês você usa um cabelo No outro mês você muda para o outro Gente, que medo é esse? Porque vai crescer Você está vindo E desde que você cuide bem do seu fio Você consegue ter Esse instrumento de brincadeira Exato A pessoa tem que fazer Essas mudanças assim E o cabelo Ele tem muita energia Ele acumula energias Eu sempre digo para minhas clientes Quando você quer algo novo Quer mudar algo na sua vida Ah, eu preciso trabalhar Preciso arrumar um emprego Quero mudar de casa O que for Gente, o cabelo é 100% energia Não é? Não é à toa Quando as pessoas acham aquelas múmias Tem mil anos Tem cabelo ainda inteiro Ou seja, tem coisa ali dentro Demora muito para acabar o cabelo Então assim Corta o cabelo Muda Tira aquela energia Que não te pertence mais E dá espaço para novas energias Cortando o cabelo Você transmite Coisas legais E muda a sua vida Então isso é que é bacana E quem tem bastante cabelo É ela, né? Ela tem bastante cabelo Olha que volume bonito E não pode nem reclamar Que tem cabelo Não é Clotilde Nossa, Clotilde Pode até doar um pouquinho Para a Tati A filha dela Olha que volume E o cacho gostoso Maravilhoso Já hidratamos Hidratamos o cabelinho dela E aí eu vou fazendo Somente um 90 graus Pâmela Para que ele não fique Aquele quadrado Aquele chanel quadradinho Básico Entende? Para ele ter um bom movimento Nessa região E aí A Clotilde Daqui uns Mês e meio Aproximadamente Porque esse cabelo Vai clarear um pouco Os branquinhos dela Vai aparecer Mas como ele está Num castanho clarinho Já com cinza E o dourado Junto tem três tons aqui Tem castanho claro Dourado E o louro escuro dourado E as mexinhas Também que eu fiz Faz com que esse cabelo Fica um pouco mais de espaço Pode usar também Um tonalizante Fica muito bonito Caso ela não queira Ficar escrava Daquela coloração A cada 10, 15 dias Um tonalizante Vai engalhar bastante Porque senão Tem que fazer A cada 15 dias a raiz Para retocar os branquinhos Tem que fazer Ela tem bastante Cabelinhos brancos Então ela pode Estar fazendo A cada 15 dias E claro Mantendo esse cabelo Sempre hidratado O cabelo cacheado O óleo que ela transpira Não corre Até os fios Nas pontas Daí O cabelinho cacheado Tende a ter Meio e pontas Um pouco mais ressecado Quando o cabelo Está mais liso Ele consegue escorrer Um pouco mais Então hidrata naturalmente Para casos Dos cabelinhos cacheados Você pode perceber A raiz é oleosa E as pontas é secas Por isso A importância Da máscara Até do cuidado Em casa mesmo De hidratar os fios Hidratar sempre Uma vez por semana Eu sempre digo Você nunca esquece De tomar café da manhã Jamais Nunca esquece De almoçar Né Pamela Mas por que você vai esquecer De hidratar seu cabelo Então é a mesma coisa O cabelo também precisa de alimento Sem dúvida É uma plantinha É uma plantinha Tem que hidratar Tem que cuidar Tem que estar sempre tratando bem esse cabelo E falando aqui Olha como já ficou bacana Nossa Ficou super bonito Olha o efeito Molhado Aquele aspecto Está vendo Fica muito gostoso o fio E dá um aspecto fácil Aí na parte frontal Da dona Eu vou dar essa leve desfiadinha Na parte da frente Sempre essa região tem que ser um pouco mais suave Mulheres Não deixa aquele monte de cabelo caindo no rosto Não Você não tem que esconder de nada Tem que levantar Levanta Limpa esse cabelo que fica caindo aqui no rosto Para que você possa mostrar um pouco mais O seu visual E aí E com esse comprimento Ela que é a cuidadora Pode também só prender a frente Aqui ó Isso Ela junta aqui E pode prender Tem cabelo para prender Ficou com o rosto limpo Fica E não precisa prender todo o fio Exato Para não causar quebra nesses fios Você gosta dessa proposta? Assim de meio preso? Eu gosto Gosta né? Gosta Bem bonito Dona Clotilde é tímida Aqui só Muito tímida Daqui a pouco ela vai ganhar um canólido na gata Ela vai sorrir mais Ah que delícia A gente pega para você Agora ela gostou A gente separa um canólido Mas não adianta a gente fazer tudo isso Não adianta E se não tiver um bom tratamento né amiga? Sem dúvida alguma Eu vou te deixar nesse momento beleza Com Dona Clotilde Na Tukap Hair Plus Que esse é o produto certo A gente já se encontra Olha Pamela Meninas de casa É muito importante Você ter um bom tratamento nos seus fios Fazer com que esses fios Cessem aquela queda Está unânime Nesse momento As pessoas reclamando da queda de cabelo Ai meu cabelo está caindo muito Ou foi pós covid Ou foi por um estresse mesmo Ou por uma questão de alimentação Pode estar caindo seus cabelos Então não somente a sua alimentação Vai salvar essa queda Aqui nas minhas mãos Nato Cap Hair Plus Ele vai devolver seus fios Vai fazer seu cabelo voltar a crescer novamente Vai aplicar duas vezes ao dia Como eu estou aplicando aqui no cabelo do Dona Clotilde Massagem no couro cabeludo Principalmente nas regiões que mais acontecem a queda Vai massagear E a nanotecnologia que tem dentro do Nato Cap Hair Plus Vai fazer com que esses fios voltem a crescer novamente E fazer esses fios produzir fios novos Acontece muitas vezes do bulbo capilar Estar com uma certa deficiência Uma certa entupimento no bulbo capilar E quando você aplica o Nato Cap Hair Ele vai desobstruir esse bulbo capilar E faz esses cabelos crescerem O Nato Cap Hair, gente Não tem contraindicação É para todo mundo Para mãe, para o filho, para a neta Para a barba também pode passar na região da barba Então a família toda, viu Pamela? Pode estar usando o Nato Cap Hair Plus Falando nisso, Pamela Eu vou dar aqui o nosso kit Também para a Dona Clotilde dar continuidade na sua casa Dona Clotilde, segura aqui para a senhora Aqui está o Nato Cap Hair Plus Mais o shampoo para você estar usando E dando continuidade na sua casa Não é mesmo, Pamela? Vamos receber Serginho? Serginho, Serginho Estou vivo Serginho, Silvinho É, contamina, Pamela Ai, a tia me tira de sério Ela tira, Pamela Confundir é tudo Ela é uma querida Maravilhosa Já estou para dizer que estou super bem Super tranquilo Já não está queimando mais Tomou leite Tomei aquele leite naquela hora Mas foi forte, né? É muito forte Mas assim, é uma coisa saborosa Muito gostoso E você gosta? Eu gosto de pimenta Então por isso que ele topou esse desafio Não foi nada forçado Não, eu tenho um monte na minha casa Um monte de pimenta Quem gosta, gosta Eu gosto Eu tenho uma de cada lugar que eu vou Trago pimenta Eu trouxe da Jamaica Que é uma das mais fortes também Enfim, eu adoro pimenta Gosto muito E como é que foi a transformação depois da pimenta? Ah, ela está uma pimentinha Ficou bonito o cabelo? A dona Clotilde virou uma pimentinha Porque é ó o antes dela, Pâmela Deixa eu ver como a dona Clotilde chegou Só para você e o pessoal de casa relembrar O antes da dona Clotilde Olha lá, Pâmela Eu mesma cortei o cabelo dela Estava com o cabelo comprido Que nós vamos doar Vamos doar o cabelo A Pâmela tirou aquela parte que é o que vai ser doada A dona Clotilde pediu um chanel bem mais curto Para não prender mais cabelo Até porque se está presa é porque está incomodando Sim, sim Se está preso, está incomodando Então faz o que? Muda Corta o cabelo Foi isso que ela fez E estava branco, né? Com bastante cabelo branco Totalmente A parte de trás bem branca E a parte da frente ainda tinha um pouco do grisalho Ela falou Quero colorir Quero ficar 20 anos mais nova Será, Pâmela? Será, Silvina? Um, dois, três Pâmela e pessoal de casa Diga aí se ela ficou mais jovem ou não ficou Mostra só a parte de trás da dona Clotilde Balança a cabeça da dona Clotilde Isso, olha como ela está toda leve, macia, solta Clotilde, você quer ver? Quer virar? Um, dois, três Vira Clotilde Aê Nossa Eu não acredito Meu Deus Para a foto Dona Clotilde Como é que a senhora está se sentindo? Estou me sentindo uma... Uma princesa Uma princesa Você gostou do resultado? Gostei Ficou feliz com esse cabelo? Muito feliz Pode passar a mão Pode bagunçar Nossa, e a cor ficou linda Olha como estou linda Maravilhosa Vai ficar de cabelo preso, dona Clotilde Não, nunca mais Agora só meio preso Só semi Né? Para trabalhar Só semi preso Ela me prometeu Não vai prender mais Clotilde, cabelo foi feito para andar solto Solta Joga Joga no quintal da vizinha Faz um barulho na rua Mostra esse cabelo para o povo E parabéns, viu? Obrigada por confiar no trabalho desse moço aqui Silvio Rezende Por ter vindo aqui conhecer a gente Participar da transformação A senhora está linda Já chegou bonita Mas está saindo ainda mais bonita Arrasou, Pamela Estou muito feliz E quero agradecer É... O Silvinho E a toda a turma dele lá Obrigado Quer mandar beijo? Eu quero mandar beijo para minha filha Que eu amo muito E beijo para a Regina Também Linda Para a tia Para o Tutu E para a Pamela Que é o amor de pessoa Ah, muito obrigada Silvinho principalmente O amor Obrigado Que me transformou Obrigada por tudo, viu? Muito obrigada Dona Clotilde Que a senhora seja ainda mais feliz Com esse novo corte de cabelo Chega tarde Uma vou chegar feliz Ah, que fofa Que linda Ah, tão gostoso, né? Não tem preço isso, né? Não tem preço Pamela Esse quadro é muito gratificante Não só para mim Que faço ele há tanto tempo Mas também para as pessoas Que recebem esse presente Saiba o que eu faço Com muito amor E eu faço o cabelo Que elas pedem Então o cabelo Para elas se sentirem lindas Não só aqui Mas em casa também Esse é o intuito Da transformação no Mulheres Que é o quadro mais antigo Da TV em toda a América Latina Nossa Eu não sabia disso Nenhuma TV na América Latina Tem um quadro tão longevo É longevo que fala? Longevo Longevo, obrigado Tão longevo quanto este Parabéns, Silvio Asamos E se você aí de casa Também quer passar por uma transformação Com Silvio Rezende O telefone é o 2976-7932 Isso Ou 2973-9834 O Instagram Arroba Silvio Rezende Silvio é com Y E Rezende é com Z Obrigado Ó Segunda 14 horas Na 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 No Itapevi Na rua Carlos Gomes Acho que é isso Mas daqui a pouco eu vou colocar no Instagram A Gazeta também vai colocar no Instagram 14 horas Itapevi Pertinho da estação de trem Vai ter Blitz Segunda-feira Segunda sem falta Então já já aparece o endereço certinho Para você É Arroba Gazeta Mulheres E nós avisamos também aqui ao vivo Para você se programar Participar da Blitz Quem sabe você não é a próxima Que vem aqui É Eu vou estar fazendo um show em Itapevi pela manhã Mas um show privado E as 13 termina E as 14 eu estou lá na praça Fazendo a transformação Tem uma fã Muito fã do programa A Ana A Aninha Está fazendo aniversário agora dia 22 Vamos dar um beijo para essa menina Ela é uma menina maravilhosa Linda Aninha Um beijo para você Tá bom? Beijo para a Aninha Parabéns para você Um lindo novo ciclo E para todos os aniversariantes do dia Obrigado Silvinho Beijo amiga Beijo Obrigado Terminamos nossa parte hoje Obrigada Silvinho Sucesso para você Sempre muito bom Dividir o palco com você Você está muito bacana O programa está muito gostoso Muito obrigada Muito obrigada de coração Essas duas semanas juntos Adorei também Adorei Sempre muito bom Eu vou para cá mesmo Ah você vai para lá? Eu vou para cá Tá bom Beijo